Vem nenê, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Pega a rocha e vai Na frente da mamãe, ela só usa vestidinho longo É moça de família Na frente da mamãe, ela não bebe, parece uma santa E não conhece, até acredita Mas quando sai pra night, a saia é bem curtinha Sobe em cima da mesa, bebe todas, perde a linha O bailela nem sonha, do que ela é capaz Em casa ela é quietinha e na balada Ela é doida demais Vem nenê, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Vem nenê, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Mas quando sai pra night, a saia é bem curtinha Sobe em cima da mesa, bebe todas, perde a linha O bailela nem sonha, do que ela é capaz Em casa ela é quietinha e na balada Ela é doida demais Vem nenê, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Vem nenê, vem, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Vem nenê, vem, vem fazer gostoso Rebola aí pra mim, senão vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo Engana todo mundo, ela é santinha do pau Vem nenê, vem, vem fazer gostoso, rebola aí pra mim, se não vou contar pro meu sogro Vem nenê, vem, pensa que eu sou bobo, engana todo mundo, ela é santinha do pau louco Vem, vem, isso é Luiz Marcelo e Gabriel Santinha do pau louco Santinha do pau louco Santinha do pau louco